Diga alguma coisa que não seja desaforo, senador Jorginho. Não, vou fazer isso. Eu sempre lhe tratei com o maior respeito, né? Eu tenho consideração... E vice-versa. Muita consideração pelo amigo. O senhor sabe disso, né? Fui seu eleitor há muitos anos. Fui eleitor até pra presidente do Senado. O senhor, uma hora dez, tem que ser meu eleitor. É só isso que tá faltando. Mais nada, mais nada. O resto tá tudo mil maravilhas. Sai uma aliança entre vocês ou não? Ah, se depender de mim, sai. É só o espiridão. Que já foi tudo que quis na vida. Pode me dar uma chance, né? E votar pra mim uma vez na vida, né? Tá bom. Jorginho, essa é a minha última vez, Jorginho. Nada. Então aproveita enquanto tá vivo e vota pra mim. Vamos continuar conversando cordialmente. Eu respeito a aspiração legítima do senador Jorginho Mello. Nós temos um compromisso superior que nos une e acho que vai sempre contribuir para que nós mantenhamos com uma coexistência política, além da pessoal, que represente cooperação em relação ao objetivo maior que o Brasil reclama. E é evidente que nós temos condicionantes políticas, partidárias, estaduais da nossa Santa Catarina, que também serão consideradas. E estamos praticamente na reta final dessa, digamos, dessa busca de um senso comum e não será com precipitação que nós vamos tomar decisões. Eu desejo ao senador Jorginho, que ostenta aí a sua padroeira na lapela, que ele tenha sempre boas inspirações. Tá ali, tem o bóton, né, da padroeira aí, do senador Jorginho. Vai ter mais algum cafezinho? E também mais um bóton. Ah, e tem o bóton do Bolsonaro aqui também, né? É o bóton do Bolsonaro. Vai ter mais algum cafezinho aí entre vocês? Não chega a ser um casal, mas é uma dupla importante. É uma dupla bem importante. Vai ter mais algum cafezinho aí entre vocês? Alguma intenção de conversa? Ah, e tomar café na casa do espiridão é uma coisa boa. Tinha um cafezinho bom com mel de... Bracatinga. Bracatinga, que faz bem passar a luz. E pão de milho. E pão de milho. Pão de milho. Foi um café regado, um café de alto padrão lá, de qualidade, né? E a boa companhia dele, né? Porque ele é uma boa companhia sempre, né? É um homem que é uma... É inteligente, sabe tudo, né? É um homem que Deus lhe presenteou com uma sabedoria grande, de inteligência, né? Porque ele é um cara pespicaz. Eu gosto muito dele. Eu sou um admirador do espiridão. Já votei nele muitas vezes. Ele sabe disso. E tô torcendo, fazendo uma figa grande que uma vezinha ele vota pra mim. Um abraço, espiridão. Vamos ver se sai... Deus te guarde. Se sai alguma... Deus te guarde que o Emmanuel não nos separe. Grande abraço. Senador Espiridão, muito obrigado, viu? Pela gentileza aqui na entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Muito obrigado. Então vamos fazer o seguinte agora. Agora são quatro e trinta e três...